Bom dia galera, 4h28 da manhã, divisa alegre, olha a neblina que é aqui pessoal Olha a luz alta Águas vermelhas pessoal, acabei de sair do Poço Faizão, você não enxerga nada Muita neblina, essa região aqui é muito fria pessoal É gostoso para dormir, só que é ruim para acordar de manhã cedo, não dá muita coragem não Muito frio pessoal, eu tenho dó dos bichinhos aqui, que é abandonado pessoal Aqui tem vez, agora, já que estamos ainda no 24 de julho Aqui tem época que, tem vez que 9h da manhã está essa neblina que você não enxerga nada pessoal Você enxerga 100 metros na sua frente 9h da manhã, 9h30 da manhã Você não enxerga nada pessoal Tem que ficar bravo ainda que o Faizão admira na sua cara Tem que ficar bravo ainda galera Tem que ficar bravo ainda galera Tem que ficar bravo ainda galera Eu tenho dó dos bichinhos abandonados Os bichinhos abandonados Se a gente que a gente sente frio, eu estou tendo em blusa aqui dentro da cabine do caminhão Pessoal liguei o ar quente Eu estou tendo em blusa Não, eu não quero ficar bravo ainda Eu estou tendo em blusco 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar um pano aqui por lá de dentro, pessoal. As vezes quando você entra no pátio de pós com os vidros abertos... Levanta a poeira, pega a poeira no pará-brisa. Vamos lá. 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 E fica 900 para outro dia. Até já combina. E fica 900 para outro dia. Com a fêmea e os outros acompanhando aí, pessoal. O bichinho pega a cria e só vai aumentando. Está andando uma hora dessa num lugar desse. Não precisa nem falar que está abandonado, né? Entregue a sorte. O bichinho está entregue à sorte. O bichinho está entregue ao bichinho. Vai nesse orgulho todo seu aí para você ver. Vai nesse orgulho todo seu para você ver. Vamos lá. Para cá já está mais tranquila a neblina agora A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Por enquanto tá tranquilo esse horário, pessoal. Mais tarde começa a virar o balaio de gato. Normalmente depois das seis, que aí começa a andar todo mundo. Vamos lá. 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 Amém. 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 E iria se encontrar uns cavalos soltos para a pista pessoal. Amém. Amém. Esnebrina desse jeito assim. Amém. 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 Música Amém. 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 Pra você ver que não tem um olho de gato, pessoal, pra ajudar na fluidez do trânsito, na sinalização, tá vendo? Tem um olho de gato, você mira o rumo da faixa e vai embora. Aí vamos ver se até em agosto vocês vão mexer na Serra do Mutum mesmo, como rodar, rolar no comentário. A Serra do Mutum. Mas a segunda que eu vi pode prorrogar até setembro. Tem mais um mês aí pra prorrogar até setembro. Podendo prorrogar por mais um mês. Então no caso agosto seria setembro. A Serra do Mutum. 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 A Serra do Mutum.